Segue a maratona. Depois de empatar com o Vasco no sábado em São Januário, o Botafogo seguiu viagem e enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira, 3 a 7, às 19h, de Brasília, 18h locais, na Arena Pantanal, valendo pela 14ª rodada do Brasileirão 2-0-2-4. O Glorioso seguiu na terceira colocação, com 24 pontos, 3 atrás do líder Flamengo. Assim, tem a chance de retomar a ponta, precisando vencer e torcer por derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte para que o vice-líder Palmeiras não vença o Grêmio quinta-feira, em Caxias do Sul. O Botafogo perdeu mais dois jogadores para o compromisso no Mato Grosso. O lateral-direito da Mian Soares está suspenso, enquanto o volante Tietê está fora por conta de um corte profundo na canela, o agressor Hugo Moura, nem Amarelo levou. Mateu Ponte é o substituto natural na defesa. Botafogo, John, Mateu Ponte, Lucas Alter, Bastos e Cuiabano, Marçal, Smarlon Freitas, Danilo Barbosa, Gregori, Eduardo, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos, técnico Arthur Jorge. E aí, torcedor do Fogão, você viu essa? Me conta aí o que você achou dessa matéria? Deixe aí nos comentários, fique em paz, até a próxima!